Bom dia a todos. Eu acho que depois destas doces reflexões dos dois palestrantes anteriores, falar de física quântica, falar de energia, de física, de química, vai dar um salto diferente na maneira de vocês pensarem, mas há uma interação muito grande entre o que eu vou falar e o que os colegas também já falaram. Veja que o homem mergulhado nas suas experiências dos conceitos newtonanos tem sempre na matéria aqueles elementos quase infinitos de investigação. Então, no mundo da matéria densa, o intelecto, ele encontra meios de se desenvolver através do estudo das leis físicas que coordenam toda a fenomenologia do plano físico. O mundo material, porém, é apenas o reflexo de uma outra realidade. E podemos dizer que ele é a condensação de um mundo energético. E o peso da matéria densa, corpórea, onde nós estamos vinculados, exerce uma influência poderosa sobre o ser. depressa, essa influência se fortalece de acordo com o envolvimento do homem nas questões sociais, à medida que mergulha nos complexos problemas do cotidiano. Tanto é a influência da matéria que o homem esquece que é um ser de natureza espiritual e transcendente. As nossas atividades, as responsabilidades da vida fazem com que nós ficamos cada vez mais presos às coisas materiais. E passa o tempo, e nós vamos nos esquecendo que temos um fundo espiritual importante e que precisamos desenvolver esta natureza espiritual transcendente. A matéria e a energia. A física quântica vem revelando um novo universo em que a matéria perde o seu trono, sua substancialidade, e o homem, em reforço aos princípios da fé, é uma consciência com uma função co-criador. A consciência, como já foi referido, a ideia de criar, de modificar. E na construção do pensamento humano até a física quântica, nós vamos reportar a algumas pessoas que influenciaram o pensamento no mundo. Leucipo, falando em 450 anos antes de Cristo, cria a escola atomista. Descartes, em 1643, inspirado na teoria atômica dos gregos, conclui 300 anos antes da descoberta do elétron que a base do átomo deveria existir uma partícula primitiva. O universo é totalmente preenchido por um éter oniporesente. Newton, em 1687, entendia que esse espaço-tempo era um fixo e escreve sobre os princípios da lei da gravidade. Faraday, em 1821, cria o campo elétrico, ele escreve sobre o campo elétrico que dois corpos eletrizados se atraem ou se repelem por meio de um campo elétrico ou magnético existente entre eles. Porque quando Newton falou da gravidade, Newton não explicava que tipo de atração existe entre dois corpos. E Max Planck, em 1901, promulga a lei Planck da radiação, considerado o pai da física quântica, quando, em 1900, disse que a velha teoria precisava dar um salto quântico. E, em suas pesquisas, descobriu que a radiação era absorvida ou emitida por um corpo aquecido não sob forma de ondas, mas por meio de pequenos pacotinhos de energia. Albert Einstein, então, em 1905, sugeriu a existência de fótons como um meio de explicar o efeito fotoelétrico, contestando a crença de que a luz é um fenômeno ondulatório e sugerindo que a luz existe como um pequeno quântum, um pequeno feixe de energia denominado fóton, o qual não pode mais ser dividido, e, com isso, ganhou o Prêmio Nobel em 1921. Niels Bohr, em 1913, estabelece que os saltos quânticos acontecem quando os elétrons absorvem energia, o que acelera seus movimentos, e afastando os saltos e órbitas pré-estabelecidas. E Schroding, em 1926, descreve os elétrons por meio de uma função de onda e uma probabilidade de o elétron estar em uma determinada região do espaço que se conhece como órbita do elétron. Vamos adentrando no pensamento para que a gente possa fazer uma interligação entre física quântica e a espiritualidade. Veja o que Einstein, em 1905, fala do efeito fótoelétrico, que é um fenômeno de origem quântica, que consiste na emissão de elétrons por algum material que é iluminado por radiações eletromagnéticas de frequências específicas. E esses elétrons emitidos por esses materiais são chamados de fóton elétrons. O Einstein diz que, no momento em que há uma emissão de uma luz sobre um determinado tipo de metal, os elétrons desse metal sofrem pela ação energética, eles vibram com mais intensidade e acabam pulando de órbitas ou fugindo de sua órbita e se transformando em um fóton de energia, em um pacote de energia, e aí não se comportando mais como partícula, mas sim como energia. No modelo atômico proposto por Niels Bohr, como a gente aprendeu lá no colégio que os níveis, as órbitas dos elétrons eram fixas. E já Schroeder, ele defende a ideia das órbitas ou números de elétrons em 1923, onde existe a probabilidade do elétron estar naquela região, naquele momento. E aí nós trouxemos aqui uma foto filmada por Aneta Stodolden, a foto do átomo de hidrogênio. Na realidade, é uma pequena filmagem do átomo de hidrogênio. E olha o que diz, que se aqui, nessa imagem mais colorida, é o núcleo do átomo, e que se ele for do tamanho de uma bola de futebol, e essa bola estiver aqui nos meus pés, os elétrons que circundam esse núcleo, eles estarão a quilômetros de distância, talvez lá no Cerro Palomas, ou talvez mais longe, e que esses elétrons teriam o tamanho menor do que o mosquito. E o que existe aqui? Energia envolvendo essas estruturas. E olha que a ciência vai evoluindo. A fotografia, espaço energético, da luz confinada em um nanofil, mostrando simultaneamente a interferência espacial, aspecto de onda, e a quantização de energia, aspecto de partícula de um fóton. E esse experimento demonstra que pela primeira vez nós podemos filmar a mecânica quântica e a sua natureza paradoxal diretamente. Então nós temos aspecto partícula e aspecto onda filmados através de um laser sobre um nanofil. Então quando um pulso de laser é disparado sobre o nanofil, o laser adiciona energia às partículas carregadas, fazendo-as vibrar e se movimentar com os fótons, podendo viajar em sentidos opostos nesse nanofil. Olha o que diz aqui no mecanismo da mediunidade Chico Xavier. André Luiz. Quando se excita um átomo com escassa energia, apenas se alterarão os elétrons da periferia, na periferia do átomo, capazes de superar facilmente a força atrativa do núcleo. Então, quanto mais distante do núcleo estiver o elétron, mais comprido será o salto, determinando a emissão de uma onda mais longa e, por esse motivo, identificada por menor energia. E quanto mais perto do sistema atômico se verifica o salto, tanto mais curta e, por isso, maior penetrante a onda exteriorizada. E em todos esses processos de irradiação, o poder do fóton depende do comprimento de onda em que ele se manifesta, o que ficou determinado de efeito cómputo. Como já foi mencionado aqui, quanto mais curto o comprimento de onda, quanto maior a frequência, maior poder de penetração da matéria tem este fóton em maior capacidade de modificação. Como essas ligações dos elétrons são fracas, facilmente ele consegue se projetar como um fóton por energias, que aqui a gente pode começar a amadurecer a ideia, espirituais, que possam interferir já a nível de átomos, já saindo de uma estrutura macroscópica, como é a célula, microscópica, como é a célula, e tentar entendermos mais profundamente como que se dão as alterações das energias sobre o nosso corpo físico. No espectro eletromagnético, observa que o tal ser humano, a percepção ondas de comprimento longo, baixa frequência. Quando nós aproximamos do átomo, quando nós aproximamos do núcleo do átomo, nós precisamos de ter energias de alta frequência e curto comprimento de onda para podermos modificar estas estruturas aqui. Quando nós passamos por um processo em que há um tratamento, uma modificação física através da influência espiritual das energias produzidas, elas vão interferir de uma forma tal que possam estar atuando nesse nível com alta frequência e curto comprimento de onda com capacidade de modificar a matéria. Então, o comprimento das ondas. Os átomos, eles produzem energia de baixa frequência. E isso nos mostra que não é necessário uma energia de uma potência muito alta para modificar essas estruturas atômicas. E a energia emitida pelos espíritos pode ser de baixa frequência a altíssima frequência e curto comprimento de ondas, que seriam essas energias aqui. E essas energias de alta frequência e curto comprimento de onda têm maior capacidade de modificação da matéria. E a não-localidade no mundo quântico? Em 1935, a não-localidade, estamos falando de eventos que acontecem acima da velocidade da luz. Em 1935, Einstein, Podolski e Rosen publicaram um artigo intitulado Paradoxo de EPR, atacando a física quântica, pretendendo demonstrar que toda partícula tem uma posição e uma velocidade definidas em qualquer instante de tempo viajando dentro da velocidade da luz, por um efeito local, apontando que o princípio da incerteza de Heisselberg, que diz que não se pode determinar, é impossível determinar a localização de um elétron, revelava uma limitação fundamental no enfoque da mecânica quântica. A partir desse paradoxo, a ciência foi evoluindo no sentido de explicar certos fenômenos, e desta forma eles criaram as bases para demonstrar que mais tarde seria algo mais insólito que a não-localidade no mundo quântico. A não-localidade são eventos que acontecem acima da velocidade da luz. Vejamos o que diz o princípio da dualidade de De Broglie, em 1924. Esse físico francês enunciou o seguinte princípio, compreendendo-se que as ondas de luz, em certas circunstâncias, procedem à feição de corpúsculos, por que motivos corpúsculos de matéria em determinadas condições não podem se comportar à maneira de ondas? E acrescentava que cada partícula da matéria está acompanhada da onda que a conduz. E a ciência vai evoluindo, tentando entender como que a matéria se comporta ora como matéria e ora como energia, o elétron. E a revolucionária experiência de dupla fenda, onde um grupo de cientistas descobre o dualismo do elétron, ora se comportando como onda, e ora se comportando como partícula, isso em 1935. E o que produz esse dualismo? O agente que determina o comportamento a ser adotado pelo elétron é a consciência do observador. Este modifica o comportamento dos entes atômicos e subatômicos pelo simples ato de observar. E o observador, a consciência nossa, o ser supremo pode interferir, nós podemos interferir e modificar o comportamento da matéria. E as dimensões de Calusa Klein? Em 1919, Theodor Calusa, que é um matemático polonês, enviou o seu estudo a Einstein, sugerindo que o tecido espacial do universo poderia ter mais de três dimensões, que seria comprimento, largura e profundidade de todos os objetos em nosso universo. E essa tese foi fortalecida pelo matemático sueco Oscar Klein, quando ele combina a tese de Calusa com a física quântica, mostrando ser possível a existência de pequenas dimensões adicionais, circulares e recurvadas, cujo tamanho poderia ser compatível com a distância de Planck, passando tal teoria, chamar-se Calusa Klein, pelo meio científico. O que eles estão dizendo? Que existem dimensões numa dimensão não local, acima da velocidade da luz, existem outras dimensões pelo qual esse elétron, em forma de fóton, transita. E as dimensões espaciais, partindo-se da premissa que o universo tudo é frequência, ressonância e sintonia, pode-se inferir pela existência de 12 faixas frequenciais, sendo quatro delas locais, dentro da velocidade da luz, e mais oito não locais, fora do espaço-tempo, não lineares, portanto, como se fosse uma mistura de energias multidimensionais em mudança constante. Nós podemos pensar e propor um raciocínio de que quando a gente sonha com um ente querido, uma pessoa que já desencarnou. Nós temos a sensação e sonho de conversar com ela. Na realidade, dentro de uma visão, dentro da doutrina espírita, o nosso espírito, ele se desdobra e tem contato com o espírito de um ser desencarnado. Se nós aceitamos essa premissa, nós temos que aceitar que existe a multidimensionalidade do ser e que nós transitamos como seres encarnados nesta dimensão e em outras dimensões simultaneamente ao longo da nossa existência, sem nos darmos conta. E uma vez aceita a existência da não localidade, sugere-se que se compreenda cientificamente a relação entre essa localidade e não localidade. E isso só pode acontecer aceitando-se uma variável oculta, o espírito e a sua relação com a localidade da matéria, ou seja, energia de baixa frequência constituída pelos átomos. Se nós aceitamos essa ideia da multidimensionalidade do ser, nós vamos entender mais facilmente a relação da espiritualidade entre um mundo local, entre as experiências da localidade e não localidade da matéria. As experiências de efeito retardado de Allan Aspecte, que em 1980, o físico francês, fazendo uma experiência com dois átomos de cálcio energizados, comprovou que duas partículas comendadas pela aleatoriedade da mecânica quântica, de algum modo, permanecem em contato, mesmo que a distância, como se algo mais rápido que a luz estivesse operando entre elas. E o físico comprovou as ações não locais com as partículas gêmeas, derrogando postulados fundamentais do chamado materialismo realista. Ele pegou duas partículas, uma partícula de cálcio e duas partículas distantes, cerca de 15 metros uma da outra, e as experiências que ele fez numa partícula se refletiam na outra sem haver interferência, sem haver a possibilidade de uma fisicamente interferir na outra, demonstrando que existe algo que interfere entre elas. E o panorama da física quântica permite vislumbar os jardins da espiritualidade e a certeza da imortalidade num quadro de evolução pré-programada, num cosmo intencional, que vai além da mais prodigiosa imaginação. Então, universos paralelos se comunicando, eventualmente, por túneis hiperdimensionais, a ciência está indo por esse caminho, o que Einstein chamou de Mormon Halls, buracos de vermes ou minhocas, a curvatura do espaço-tempo produzida pela massa, os buracos negros, a matéria escura, a previsão matemática de partículas como o antieletro, e mais recentemente, o bóson de Higgs, partículas que a cada 1 para 3.600 segundos se transformam em energia, demonstrando ser a física uma aventura do pensamento. Então, essas partículas, imagine a fração de tempo em que a partícula se comporta como energia, a cada 1 para 3.600 segundos. E o universo é química pura, pura agregação atômica, como átomo base, é o hidrogênio, como os átomos, não possuem inteligência sobre a matéria, pode-se raciocinar nesse sentido, e ponderando-se o fato de quem pensa é o espírito e não o cérebro, então, o pensamento, energia eletromagnética ou outro tipo de energia, situa-se fora do espaço-tempo, portanto, não local, tanto quanto o próprio espírito. Então, a gente fala de espírito, a gente vê espírito, a gente vai no centro espírita, recebe paciente, a presença, e são eventos que estão acontecendo fora do espaço-tempo, efeitos não local. E se nós temos, dentro do fluido cósmico universal, o hidrogênio como átomo base, em que o universo é constituído, 70% da massa é de hidrogênio em todo o universo, e 90% dos números de átomos são de hidrogênio. Se nós começarmos a raciocinar de que a molécula de água é constituída de dois átomos de hidrogênio, em um átomo de oxigênio, que o nosso corpo físico tem 70% de água, que o nosso cérebro tem 80% de sangue, de fluidos de água, e que a água é formada por dois átomos de hidrogênio, será que existe alguma relação com o fluido cósmico universal, com o universo, que é constituído como elemento primordial o átomo de hidrogênio? E veja aqui a produção de energia na célula. Eu peguei um exemplo para nós tentar focalizar a importância que talvez possa ter do átomo de hidrogênio nessa relação entre espiritualidade e matéria. O ATP, que é assim utilizado para denominar adenosina trifosfato, é uma molécula que é encontrada nos seres vivos e constitui a principal forma de energia química, uma vez que sua hidrólise é altamente exergônica, libera energia livre, e é graças a ela que diversos processos celulares ocorrem e a homeostase celular é mantida. E aí nós vamos ver que quem produz e quem libera energia é esse radical fosfato, que é a adenosina trifosfato, são três radicais fosfato, que contém os átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio, por onde se faz a ligação. Da mesma forma, são constituintes, também fazem parte esse radical fosfato das estruturas que promovem a estabilização do DNA. Nós vamos vendo as possibilidades da relação da não localidade espírito e da localidade matéria, não localidade acima da velocidade da luz e da localidade matéria, física. E essa interação do hidrogênio tem as mais complexas unidades atômicas, é o poder do espírito eterno à alavanca diretora de prótons, nêutrons e elétrons na estrada infinita da vida. Demora-se a inteligência corporificada no círculo humano em transitória região adaptada às suas exigências de progresso e aperfeiçoamento, dentro do qual o protoplasma lhe faculta os instrumentos de trabalho e crescimento e expansão. Então, o protoplasma, que envolve o citoplasma e o núcleo da célula, é o núcleo, é onde vai facultar os instrumentos de trabalho da inteligência, da inteligência corporificada para crescimento e expansão. E o mundo espiritual e o mundo material, o universo, matéria, são constituídos do mesmo elemento ou fluido cósmico universal, uma energia imponderável que se manifesta primeiramente em dimensões superiores, como energia de alta potência, alta frequência e curtíssimo comprimento de onda, visto que em ambos esses mundos tudo é energia, frequência e vibração. Tal fluido se gradua em dimensões diferentes, formando planos vibracionais etéreos, até chegar a dimensões planetárias do espaço-tempo e que se condensa e forma um universo visível à matéria. E aí, aqui, nesse parágrafo, nessa frase, a gente pode começar a estabelecer um raciocínio, como é dito aqui no texto, em que nós estamos em dimensões a nível do universo, em dimensões diferentes, em planos vibracionais etéricos, com energias de curtíssimo comprimento de onda, de altíssima frequência, de alta capacidade de modificação da matéria, e que a nível, em planos, como se fosse aqui a estratoféria terrestre, essa parte preta, em planos etéreos, vão se modificando, essa matéria vai se modificando, e à medida que chega próxima, e vai se tornando mais próxima das dimensões planetárias, ela vai se condensando essa energia e formando o universo visível, que é a matéria. e aqui só para nós aguçar a curiosidade, vejo que essa foto aqui, um dia eu cheguei no consultório, liguei o computador e a impressora imprimiu essa foto sem nenhum comando que eu tivesse dado, como se fosse uma foto que tivesse penetrado lá dentro do computador ou da impressora, da mesma forma, esse outro evento aqui, essa foto de baixo, a gente fez uma viagem para o Chile, quando eu volto da viagem do Chile, eu ligo o meu computador e espontaneamente a impressora funciona sozinha e imprime essa foto desses espíritos. E aí, a gente fica perguntando, mas como eu vou lá no Chile que fica a 3, 4 mil quilômetros daqui, chego no consultório e um espírito se manifesta imprimindo uma imagem através da impressora e como que se dá essas modificações da matéria? Como que o espírito e a energia conseguem dar um comando para uma máquina, uma impressora e imprimir a sua própria imagem? Vejam que importância tem esses conhecimentos da não localidade da matéria acima da velocidade da luz e a localidade dentro da velocidade da luz da impressora numa situação de matéria dentro da localidade da luz e o espírito fora da velocidade da luz não localidade influenciando e modificando a matéria e a vontade sendo a vontade um atributo do espírito encarnado ou desencarnado o sentimento vivenciado pode determinar a frequência de onda e através do pensamento alterar qualquer tipo de energia e dessa maneira alterar as propriedades da matéria é o sentimento que o doutor Gilson estava falando que nós vivenciamos e quanto mais intenso esse sentimento quanto mais elevado quanto mais quinta e insenciado maior é o poder na depenetração e demodificação da matéria e se nós estamos fazendo como médios trabalhando no centro espírita e se propondo a fazer um trabalho de cura espiritual nós temos que ter bons sentimentos nós temos que desenvolver bons sentimentos de acordo com as orientações do evangelho de Jesus próximo então aqui nós vemos uma outra demonstração de como os espíritos podem modificar a matéria aqui nós temos três copos todos eram com água límpida clara cristalina por ação espiritual nós temos o primeiro copo com fluidos espirituais positivos aqui já recolhendo fluidos negativos e aqui com bastante fluidos negativos e vejam como a turbidez da água se modifica se modifica o cheiro se modifica o sabor são capacidades intrínsecas do plano espiritual dos espíritos de modificar a qualidade da matéria as propriedades da matéria próximo aqui no centro espírita vejam como os espíritos modificam as qualidades das propriedades da matéria da água no caso aqui em cirurgia num frasco de soro com fluidos espirituais com impregnação desse conteúdo do soro com fluidos espirituais que podem trazer para o paciente benefícios a intenção é de ajudar ao paciente e todo o conjunto do tratamento então pode ter fluidos analgesia fluidos analgésicos fluidos que ajudem na recuperação pós-operatória e aqui é uma foto para vocês identificar de uma colega no congresso em Punta de Leste observe que essa foto foi feita primeiro essa foto que ela estava próxima a essas plantas e foi solicitado para ela que desse um passinho atrás para que ela ficou atrás do muro e foi feita a nova foto simultaneamente mas a próxima veja que a foto que aqui há um cabo que conecta a parte lateral do tórax com essas plantas isso é uma projeção espiritual e aqui as dobras na roupa dela onde teria outros provavelmente outros componentes aqui ligados a essas plantas e no livro painéis da obsessão tem um tema onde se fala sobre o pulmotor que é um equipamento por onde os espíritos influem em fluido vital a pessoas para auxiliar na recuperação da energia vital e recolhendo fluidos da natureza das plantas no caso aqui clorofila mais fluidos animais ectoplásmicos de médio que estava aqui mais os fluidos espirituais fluidos superiores que vão ser infundidos nesta colega para proporcionar a ela uma melhor qualidade de vida próximo quanto ao elétron veja o que diz os avanços científicos já permitem compreender que cada átomo é energia pura composto de partículas e subpartículas elementares portanto aquilo que chamamos de matéria é apenas energia condensada em baixa frequência ou seja elétrons que em saltos quânticos são posicionados em órbitas atômicas fato comprovado pela dualidade onda-partícula demonstrada por De Broglie em 1924 e segundo André Luiz o fluido cósmico seria o hálito divino do qual conhecemos o elétron como sendo um dos corpúsculos base na organizações e oscilações da matéria por isso que nós colocamos nesse tema da palestra assuntos que fogem muito assim quando a gente fala em espiritualidade mas que tem tudo a ver quando a gente começa a entender que essas oscilações da matéria tem tudo a ver com a espiritualidade no mesmo sentido esse fluido como energia imponderável que é pelo pensamento e vontade dos espíritos quando dirigida a construção de algo idealizado ela se condensa e o algo idealizado vem a existir no plano vibracional em que foi aplicado porque tudo pode ser alterado pela ação do pensamento pois para a doutrina espírita o pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem e que vem mais ou menos se somando novamente pelo que o doutor Gil e o doutor André já falou a importância do pensamento na construção da nossa da nossa realidade material próximo e a superioridade de Jesus sobre os homens não se prendia somente as particularidades do seu corpo mas a descer o espírito que dominava a matéria de maneira absoluta e a descer o pé espírito aurida na parte mais que intensenciada dos fluidos terrestres então ele tinha uma alta capacidade de trabalhar de modificar as qualidades da matéria pelos fluidos que emitia outra outra uma vez eu estava fazendo um trabalho espiritual com uma pessoa e ela chegou se queixando para mim que tinha uma dor muito forte nas escápulas nas costas doutor tocou dor muito forte entre as costas e aí eu comecei a fazer uma vibração espiritual para ela e comecei a sentir uma vibração em mim no meu corpo físico e comecei a perceber que eu estava recebendo aquele fluido que estava com ela estava passando para mim e fiquei comecei a observar com o ar de procurar entender o que estava se passando e comecei a sentir a dor que o paciente estava sentindo que a pessoa estava sentindo e aí ela saiu bem daquele momento onde ela tomou passe e eu fiquei com a dor que ela estava sentindo e comecei a trabalhar espiritualmente para sentir o que que acontecia naquele momento e através da prece demorei uns 30 minutos para que aquele espírito se fosse também na minha corrente vibratória e eu me aliviasse a dor e aí eu me pergunto e é um questionamento que nós devemos amadurecer como que um espírito consegue intervir neste caso na minha experiência no meu corpo físico que estava sadio e lá nas terminações nervosas nas terminações musculares e provocar a dor momentânea de que forma somente através da explicação da localidade e não localidade da matéria da física quântica da matéria se comportando hora como matéria hora como energia é que nós podemos dar uma explicação mais adequada para esses fenômenos porque como essa energia que tem essenciado essa energia espiritual consegue intervir na nossa energia espiritual e na nossa matéria física provocando modificações em nossa matéria e tem um fato que Divaldo Pereira Franco reportou da vida dele no Medinesp lá no Rio de Janeiro e tem publicado por ele em CDs em que quando ele tinha em torno de 17 anos morreu o irmão dele mais velho e eu vou contar a história bem resumida e durante o velório desse irmão na casa do Divaldo Divaldo estava sentado o tempo todo sentado ao lado do caixão chegou um momento em que a mãe dele chama ele para rezar uma ave maria para o seu irmão e ela chama Divaldo vamos orar para o José e nesse momento Divaldo ao tentar levantar do banco não consegue quase cai no chão e não tem forças para ficar em pé e a partir daquele momento Divaldo fica paralítico das pernas sem motivo algum fisicamente e a mãe dele no outro dia preocupada levou no médico naquela época não existiam muitos médicos só clínicos gerais e posteriormente através de uma prima do Divaldo foi proposto o tratamento espiritual quando que o Divaldo ao ser atendido por uma médium ela chegou na casa do Divaldo e observou que ele estava obsidiado pelo espírito do irmão o irmão estava fixado o espírito dele na coluna vertebral do Divaldo na região mais baixa da coluna vertebral provocando uma paralisia de suas pernas Divaldo passou seis meses sem poder caminhar e o mais interessante de tudo desse relato do ponto de vista da ciência é que após seis meses de Divaldo paralisado das pernas a médium retira o espírito acoplado dentro da coluna vertebral do Divaldo e o Divaldo sai caminhando se fosse nós que ficássemos seis meses sentados numa cadeira o dia que fôssemos convidados a levantar eu acho que a gente precisava de mais um mês ou dois de terapia para ficar em pé então veja assim essas ações do mundo espiritual do plano espiritual sobre a matéria sobre o nosso corpo físico são muito instigantes para nós da ciência para a ciência médica porque a gente encontra vários fenômenos que não encontram resposta na literatura médica e o quão importante é esses eventos para que a gente possa fazer um intercâmbio entre o que a gente aprende a gente observa na experiência prática como espíritas que somos exercendo o nosso trabalho como médiums e o conhecimento da ciência que nós temos para podermos começar a gerar em nós questionamentos que podem nos levar talvez um dia a uma explicação mais correta do que se passa nesses eventos agradeço a atenção de todos muito obrigado a todos de todos ae em Aplausos